Sinônimo de bons negócios, eu estou aqui na Corvette Multimarcas e o Edson preparou três grandes ofertas para você. Fique esperto, Edson. Para começar, Bob, vamos falar de máquina. Legal. F-250 Tropical, a diesel, 2007. Esse carro gira em torno de casa de 92 mil reais em Curitiba. Olha o tamanho dele poder. Só na Corvette você vai achar essa máquina aqui por 87 mil. Olha só, vem correndo que esse é um excelente carro para você viajar, né? Isso, vamos falar de carrinho agora, o pessoal está procurando um carrinho barato. Vamos falar de Paraty 2003. Aperta boa mesmo? Isso, com direção hidráulica, essa aparativa. Isso aqui vai me dar uma pequena entrada de 3,948 parcelas de 540 reais. Pô, esse fica fácil mesmo, né, Edson? Com certeza, o pessoal está procurando um carrinho baratinho, está aí. Agora vamos falar de raridade? Oi. Paraty 1998, 1.8 completa. Único dono, carro, impecável. Esse carro vou fazer 15 mil e 500. Para você que está procurando uma raridade, está aí, uma Paraty 98, impecável. Olha que legal, 15 mil, então vem para cá, conversa com o Edson, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. E qual que é o telefone aqui, Edson? É o 346-5636. E tem o site também, né? Isso, corvetemultimarcas.com.br. Corre para cá. Vem para cá.